O ano começou e muita gente que tem filho já está na busca pelo melhor preço para economizar na compra do material escolar. No início do ano começa a correria em busca do material escolar das crianças e os pais que se antecipam tentam encontrar o melhor preço. Andei em várias lojas pesquisando, pesquisei também pela internet, pelos aplicativos que estão na moda, para ver qual preço está melhor. Acabei encontrando aqui hoje um precinho mais bacana. Muita pesquisa e aí a gente consegue o melhor preço. Nesta loja em Curitiba o movimento já começou e para atrair os clientes vale até congelar os valores. A gente consegue negociar com o cliente para ter o melhor preço de mercado, tentando sempre manter o preço. E também para facilitar a vida do consumidor a gente consegue parcelar as compras e até 12 vezes sem entrada e sem juros em qualquer cartão de crédito. Neste ano a expectativa é de que os produtos fiquem até 9% mais caros, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Materiais Escolares. E para não sair no prejuízo é preciso pesquisar bastante. Uma ferramenta que auxilia o consumidor na pesquisa é o aplicativo Menor Preço. Nele é possível ter uma ideia de onde os itens estão mais em conta. Você vai abrir o aplicativo Menor Preço, ele tem mais de 10 milhões de produtos cadastrados de acordo com a emissão da nota fiscal. E você pode pesquisar o produto de duas maneiras, ou digitando o produto que você precisa ou lendo o QR Code, o código de barras do produto. Você clica lá no código de barras, você permite que o celular leia e aí no produto, lá na livraria, você vai ter o código de barras, é só ler o código de barras do produto e pronto. Ele já vai mostrar por quanto esse produto está sendo comercializado no estabelecimento e você pode economizar com o Menor Preço. Faltando ainda bastante tempo para a volta às aulas, os pais procuram pelo melhor custo-benefício. Procurem bastante, entrem nos aplicativos, vão nas lojas, vocês vão achar um precinho bacana ainda.